Comi a primeira vez um hambúrguer com ketchup, porque já não comi molhos há muito tempo, eu não toquei molhos, e correu bem, comecei a me adorar o estómago, mas é tranquilo, e pronto, agora já não bebo somos com gás, nem nada, ou seja, foi bom por um lado, deixei de comer muitas porcarias, já não como molhos, ketchup, maionese e mostarda, não como molho de francinha, não bebo somos com gás, estão a ver, então tipo por um lado foi bom nesse sentido, deixei de comer essas coisas, e agora tenho uma alimentação muito mais saudável, porque também qualquer coisinha que eu coma, que não está muito naquele sítio, pronto, lixa, porque agora temos que ter muito mais cuidado porque o nosso estómago está muito mais frágil, vocês vão perceber. Em breve não comes nada, não, já como tudo malta, a única coisa que eu não como é as cenas com molhos, a única coisa que eu acho que também não me vai fazer muita falsa, na minha vida estar a comer um hambúrguer com ketchup e maionese, vou ao McDonald's na mesma, peço batatas fritas, antes também não comia fritos, depois comecei a introduzir os fritos, de vez em quando, não sempre, e vou ao McDonald's na mesma, com um hambúrguer sem ketchup, e está bom, está bem. Não, mas eu nunca fui tipo aquela pessoa de, ah, é-me francinha, tipo, não. Também é, para mim é igual. Ficaste internada? Não. Ia ficar porque eu fui para o hospital uma vez, e eles estiveram a ver, e viram que eu tinha emagrecido muito em um mês, e estavam com muito medo que eu tivesse anemia, por causa de ter emagrecido muito rápido, e se eu tivesse anemia, tinha ficado lá internada, tinha que dormir no hospital, para fazer uma endoscopia de urgência, mas eu já tinha a minha endoscopia marcada, só que ainda não tinha, não era naquele dia, então, eles disseram à Morena, se tiveres anemia, se não estarmos tens anemia, vais ter que ficar cá, para fazeres uma endoscopia de urgência, e eu, oh my god, mas não, por acaso não tinha anemia, correu tudo bem, fiquei, acho que era no outro dia, ou no passado dois dias, que ia fazer endoscopia, e pronto, e foi assim, malta. Tu és, tu estás boa de aparência, sim, estou bem. Querida, tens no meu Instagram ideias que eu fiz de unhas?